A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta, a apresentação Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta, tá chovendo na Praça Armatriz? Não, acho que já passou a chuva, o pessoal da Polícia Militar está inclusive recolhendo aquele todo, mas hoje por volta das 11 da manhã, opa, cedeu luz artificial, já temos luz artificial aqui no Paulo Machado de Carvalho do Pacaembu, e choveu forte, Zé Balaio foi pego hoje pela chuva, boa tarde, boa tarde, boa tarde, eu estava conversando por telefone e eu fui pego pelo pancadão, pelo pancadão, não estava proibido o pancadão em São Roque? É, está proibido, mas a turma faz o pancadão, São Pedro está fazendo bastante pancadão. Então vai, e estamos recebendo aqui o nosso convidado porque o assunto hoje é IPTU, IPTU sempre dá polêmica, né? Toda vez dá polêmica, né, Zé Balaio? Sim, IPTU, ninguém quer pôr a mão no bolso, né, Júlio? E deixa eu perguntar aqui pro nosso convidado, o vereador Júlio Mariano, que tem estudado muito essa questão do IPTU, e o Júlio mandou, a gente conversou na semana passada e falou assim, olha, sei tudo do IPTU. Júlio Mariano, você está com tudo do IPTU aí, você sabe tudo que está acontecendo com o IPTU da nossa cidade, boa tarde, Júlio Mariano. Boa tarde, Vander Luiz, boa tarde, Zé, boa tarde, Jair, pessoal da rádio Giro Mix, aqui da TV Giro Mix. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade e saber tudo a gente nunca sabe, né, Vander? Tem que saber o suficiente pra poder estar satisfaçando o mandato, é aprendendo sempre. Hoje a gente conversou de manhã, você tinha algumas informações e você já foi buscar mais informações, se você já levantou, tem mais detalhes. Mesmo porque março chegou, né? Março chegou, o Gutoíça aqui falou, vamos aguardar chegar o cara dele. Aliás, nós convidamos também o Gutoíça pra participar do programa, mas hoje tinha uma audiência lá na Câmara, você estava lá na audiência? Eu dei uma passadinha lá, mas não entrei, não, por causa que eu fiz compromisso de fazer a impressão. Era audiência do que hoje? Do orçamento. Do orçamento, e vão vários setores, né? Sim. E a gente tava, teve essa audiência, né, e agora a gente vai falar aqui do IPTU. Júlio Mariano, você, pelo que se observou, o IPTU em São Roque realmente teve um aumento, tem uma parcela da população que tem redução, tem desconto, como é que tá, Júlio Mariano? O que que você levantou essa questão do IPTU em São Roque? Então, Wander, primeiramente, quando o projeto de lei chegou lá na Câmara, pra gente ter, pra poder contar a história completa, a gente tem que ir lá atrás. Então, o que aconteceu? A lei, vocês devem se recordar que antigamente você pegava o IPTU e via o valor venal do imóvel e falava assim, mas nossa, meu imóvel não vale só isso, minha casa, meu terreno não vale só isso. E a cobrança da taxa do IPTU era feita em cima desse valor venal, que era o valor que vinha e que vem até hoje no IPTU, mas um valor realmente fora da realidade. Aí, a lei de responsabilidade, baseado no fato que não pode ter evasão de receitas, recomendou e até orientou que fosse executada uma revisão dessas tabelas chamada planta genérica. E daí, em 2013, a administração anterior contratou até uma fundação chamada Fundação Iberapuera, que gastaram 3 milhões de reais pra essa entidade vir até São Roque. Parece até que tá dando um causozinho essa fundação. 3 milhões pra fazer a levantação? Aí, essa empresa veio em 2013 e fez uma atualização da planta genérica do município. E a lei de responsabilidade fiscal também determina que de 4 em 4 anos essa tabela seja refeita. E daí, o que aconteceu? A administração anterior se viu, então, em 2014, orientada pelo Tribunal de Contas e pela lei de responsabilidade fiscal, se viu na obrigação de atualizar a lei pra a realidade do mercado e trouxe o valor venal o mais próximo possível da realidade do município. Naquela época, eles escolheram uma taxa, porque caberia a eles determinar a taxa, inclusive, pesquisando um pouco sobre o IPTU, eu descobri que o prefeito pode fazer o aumento do IPTU por decreto, desde que esse valor não ultrapasse a correção monetária. Se qualquer coisa diferente da correção monetária, tem que passar pela Câmara de Vereadores. E daí, na época, eles fizeram esse levantamento e mandaram a lei. E nessa lei ficou determinado que o valor do IPTU seria 1% do valor venal encontrado. Esse valor, que foi aprovado pela Câmara em 2014, inclusive com 8 votos favoráveis e 6 contrários, ficou assim determinado. Só que a prefeitura, naquela época, teve um cuidado de colocar no artigo 7º da lei 75, que é a lei em questão, que ninguém poderia pagar mais que o ano interior, exceto pela correção monetária. Então, o que ficou valendo de 2014 pra cá? Que todas as novas matrículas, que o camarada que construísse uma casa fosse criar matrícula pra poder ter o habits e tudo, passaria a entrar nessa nova regra de 1% do valor venal. E pro cidadão era difícil reclamar, porque... Porque quem já tinha, continuou. É, quem já tinha, continuou. A lei não mudou. A lei não mudou. E quem vinha novo não tinha uma referência anterior pra comparar. Então, ficou assim em 2015, ficou assim em 2016 e ficou assim em 2017. Em 2018, a lei veio. E quando essa lei veio, veio também a indicação de que aquelas taxas que eram cobradas no IPPU anterior, que era taxa de limpeza, taxa de conservação e taxa de cadastro, era uma cobrança ilegal perante a lei. Poderia se cobrar taxa de coleta de lixo, mas essas três taxas eram ilegais. Então, o que aconteceu? O governo atual, a administração atual, criou uma fórmula lá, que acho que é baseada já em outros municípios, que iria fazer o cálculo da remoção do lixo. E cancelou essas três faixas. Só que o cálculo dessa nova taxa de coleta de lixo acabou ficando muito menor do que era antes. Então, o pessoal ia ter uma redução do IPTU até maior, muito maior. E daí, o que eles determinaram? Eles puseram um índice de 10%. Ninguém nesse ano de 2019 poderia pagar o IPTU 10% acima do que pagou no ano anterior, exceto pela correção monetária. Então, teria que ter 10%, que era a taxa estipulada, mas a correção monetária que eles estipularam em 3,81 e não em 4, como foi a do ano, porque o cálculo era feito até o mês de outubro do ano de 2018. E assim foi. Só que nesse mesmo artigo, que é o artigo 28 da lei 96, a administração atual colocou que as novas matrículas e as matrículas que fossem atualizadas, aquele camarada que fez um desdobro... Por exemplo, ele tinha uma área construída de 100 metros. Fez lá uma edícula, passou a ter 120 metros. Isso. Os 100 metros ele continua pagando... Na regra anterior. Na regra anterior. E aqueles 20 metros, 1% do valor venal. 1% em cima do valor venal. E aí, por exemplo, esses 20 metros podem representar muito próximo do que ele pagava daqueles 100? A área construída pode significar até bem mais do que... Os 20 metros podem estar mais do que os 100 metros que ele pagava. Do que os 100 metros. Entendeu? Porque o valor venal acrescido de 1% é algo realmente... Você pega uma residência, por exemplo, se ela der 200 metros quadrados e essa casa tiver um valor venal, por exemplo, vamos pôr aí de mil reais o valor de um metro quadrado, ela vai dar uma casa de 200 mil reais. 1% é 2 mil reais. Vamos dizer assim. Então, só um detalhe. Isso já é a grita, vamos supor. Você está fazendo esse comentário em cima de reclamações que já apareceram. Mas, porque naquela época da apresentação aqui, inclusive o Júlio esteve aqui, depois daquela apresentação, o pessoal fez a explanação técnica e acrescentou o seguinte, que os casos seriam analisados, caso a caso, porque poderiam ocorrer distorções. E eu não sei agora como se corrige isso, através de um requerimento administrativo, ou vai ter uma brecha na lei, alguma coisa, uma alteração. Então, por exemplo, os números que você... Se chegou, por exemplo, são quantos imóveis em São Roque, mais ou menos? Então, eu consegui levantar antes de vir aqui para a rádio, porque eu tenho um requerimento que vai ser aprovado na segunda-feira, cobrando esses números. Informação. Essas informações. Já está garantindo a aprovação. Vai ser aprovado, né? Hoje vai. E hoje eu liguei. Eles lançaram 29.950 carnês de IPTU nesse ano. São quase 30 mil imóveis em São Roque. 29.950. Destes, 16.895 tiveram uma redução no seu IPTU em relação ao exercício anterior. Também tiveram... Aí vem uma faixa de 2.914. No caso masculino, 2.914 IPTUs. Esses tiveram aumento até 3,81. Dentro do que está previsto na lei. Aí, 4.964 tiveram aumento entre o 3,2 e entre o 13,81, que é aquele pessoal que ficou limitado pelo 10% mais correção. E depois, assim... Bom, só esses itens anteriores somados... Já dá 20 mil, 22 mil, um pouco mais. Mas vamos chegar a 23, 24 mil praticamente. Aí vem outro dado. Aí vem outro dado. 4.740 tiveram aumento acima desses 10% mais infração, que é acima de 13,82. Foi 13,81, 10% mais infração. De 13,82, então 4.740. Só que daí, quando eu fui detalhar esse valor, eles encontraram um problema em ter a resposta agora. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que estão nesse 4.740 acabaram tendo o seu IPTU elevado acima desse 10% mais correção devido à taxa da coleta de lixo, que mudou para as empresas, para as indústrias, ficou mais pesado para eles. Quem tem comércio, por exemplo, a regra para calcular a remoção do lixo ficou realmente diferenciada do morador, que gera muito menos lixo que uma empresa, por exemplo. Então, incluído aí, mas daí eu consegui tirar a seguinte informação. Desses 4.740 contribuintes, de 950 a 1.000 são aqueles que tiveram a área alterada. São pessoas que já tinham cadastro na prefeitura e, de alguma forma, ou aumentou a área construída ou foi pedir um desdobro da área, transformando o seu terreno em vários terrenos ou em dois, três, três imóveis. Por exemplo, uma pessoa que recebeu uma herança, o pai lá tinha um terreno de 1.000 metros e divide por quatro filhos, por exemplo. Isso, exatamente. E ele vai e pede o desdobro oficial e é possível fazer. Ou fez alguma coisa, um acréscimo na área também, sem passar pela fiscalização da prefeitura. Isso, e quando a gente soma todos esses valores que eu comentei, dá um total de 29.513. Que se você tirar do 29.950, sobra 437 contribuintes, que são as novas residências que foram construídas em São Roque nesse ano que passou. Então, as pessoas que estão reclamando são essas 437. Não. Além da 437, dentro desse novas de 950 a 1.000, também tem gente reclamando. Então, a gente tem cerca de 1.500 pessoas. Eu não sei te dizer precisamente, mas vamos dizer assim. Ou até mais. Quem está mais assim, quem teve uma atualização, não posso dizer atualização, mas quem teve um IPTU muito acima do restante do município, é esses de 437, que são as construções novas. Porque os outros são proporcionais. A menos aqueles que fizeram desdobro. Os que fizeram desdobro ficam na mesma situação do que uma nova propriedade construída. Não sei se eu fui claro nessa informação. Não, não. Por exemplo, você falou que tinha um exemplo de uma pessoa no bairro do Marmeleiro que pagava quanto de IPTU? Então, essa pessoa tem uma área de 6 mil, pouco mais de 6 mil metros quadrados. E uma área construída de mil metros quadrados, mas em duas, três casas. E resolveu repartir os terrenos de herança com a família e foram feitos seis desdobros. Então, essa propriedade de 6 mil metros quadrados passou a ser de seis propriedades, seis pessoas diferentes, seis matrículas novas. De 1.770, agora a proposta que veio da prefeitura, o somatório deles dá algo em torno de 11 mil reais. Você vê que subiu dez vezes quase. Você vê que pegou. Pegou legal os caras. Isso imóvel novo ou atualização? Atualização. Agora, essas pessoas que tiveram esse aumento considerável, o que elas podem fazer? Elas vão, tem como falou o Zé Balaio, fazer um recurso administrativo? Não sei se eu tenho uma missão. É um recurso administrativo. É um recurso administrativo. É um recurso administrativo, mas eu não sei. Tem isso, por exemplo, nessa pessoa baseado no que? No final da lei, no final da lei, da nova, de 2018. Eu acredito que se você não tiver, se você não concordar com o valor venal e com o valor mandado do seu IPTU, você pode fazer... Ah, está aqui, é o artigo 59B. É bem no final, não é? O que diz aí, Zé Balaio? Contribuindo que dissentir dos valores lançados a título de imposto de propriedade territorial urbana e da taxa de coleta, remoção e destinação do lixo, poderão pleitear a revisão dos valores, mediante requerimento, o qual será avaliado individualmente pelos órgãos competentes da municipalidade. Quer dizer, mas vai ter que ter um embasamento para poder... Porque está dentro da lei esse aumento. É, o que eu sei é que a partir do momento que ele entra no requerimento, enquanto não se concluir realmente se está certo ou está errado, ele está isento de pagar o IPTU, ele não precisa pagar. Lógico que se demorar muito tempo, vai ter a correção. Se tiver um interferimento, ele... É, vai ter a correção. Agora, o entendimento que está havendo entre alguns vereadores e o próprio prefeito já está acenando para isso, é a gente checar realmente se, por exemplo, na São Rafael eu posso dizer que, por causa da minha casa, eu vi o valor venal do terreno, quando você multiplica o valor venal pelo terreno, 250 metros por 268 reais o metro quadrado, se chega num valor que está até barato para um terreno lá, até mais porque quase não tem. Mas se tivesse, seria algo em torno de 90, 100 mil reais um terreno de 250 mil quadrado. Estaria dentro do valor. Não está acontecendo, por exemplo, de uma pessoa que está aparecendo que o terreno dela vale um milhão, mas o preço do mercado é 300, 400 mil. Exatamente. Não chega a isso. É como é o caso das vinhas de João Paulo, por exemplo, lá um terreno vale um milhão. Um milhão. Um milhão. E é fora do mercado? É fora do mercado. Então, o que está acontecendo? O valor venal deve estar... Está muito mais alto lá do metro quadrado. Mas esse valor venal, quando foi aprovado, não se questionou? Porque, por exemplo, é que não entrou em ação, né? Na verdade, na verdade. Está fora do mercado, essa empresa que veio com base que ela chegou a esse valor venal. Então, nós demos, eu, vereador Jana, nós debruçamos muito tempo em cima dessa lei. E nós vimos, por exemplo, que nem Jardim Brasília. Jardim Brasília, eles tiveram o cuidado de reduzir o valor venal por causa da divisão da pista. Houve uma desvalorização das terras ali por causa da divisão da pista. Então, aquele pessoal, todos quase tiveram redução do seu valor, tanto pelo novo sistema como pela redução da planta. O cuidado que eu tive foi assim, pegar o valor venal que estava em 2014, ver o fator de correção do período e ver se estava dentro. E isso estava dentro. Inclusive, quando chegou esse projeto de lei para a gente, que a gente teve conhecimento, que mais da metade, mais de 60% dos contribuintes iriam ter redução. Outra coisa que tem que se dizer é que na lei antiga, por exemplo, quando o morador era pego com a construção diferente do que estava lá, a multa era de 100% do valor. Nessa lei foi reduzido para 20%. Outra coisa que a lei, outro fator positivo que a lei trouxe foi com relação a pessoas doentes e isenção de pagamentos. Então, tem algumas coisas na lei que veio para beneficiar. E teve outras que, no meu modo de entender, embora atinja uma parcela muito pequena dos contribuintes, por outro lado, tira o estímulo de pessoas novas querendo construir no município. Uma pessoa que chega aqui e se informa do valor de PTU lá do vizinho, fala, caramba, paga a taxa de condomínio aqui, aí acaba por não querer vir investir na cidade. Então, esse sistema para mim... Desses prédios que estão sendo construídos, condomínios, fala, desestimula. Desestimula a pessoa a construir. Ou até você mesmo de querer ampliar a sua casa. Ou de buscar a regularização. Exato. E você sabe que se você for... Então, se você vai lá na prefeitura buscar a regularização hoje, a multa é zero. Você não tem multa. Você simplesmente chega lá, pede para regularizar, que nem agora que acabou de lançar o imposto. Se alguém quiser lá, quiser lá e regularizar, para o ano que vem, ele não vem com multa, mas vem em cima dessa área nova. E com esse valor novo, e vai ficar mais salgado o IPTU dele. Talvez a multa fosse até menor. Pode ser, pode ser. Então, e o pior não é nada. Eles agora, pior, a gente fala pior, mas o seu serviço tem que ser feito. Eles conseguem fazer a regularização pelo GPS, pelo sistema do Google, o IRC. Mete por cima lá e vê o cara fez uma, sei lá, piscina, se paga IPTU. Daqui a pouco isso vai ser feito com drone. Piscina, paga IPTU. Tudo que tiver cobertura, paga IPTU. Até é galinheiro. Não brincaram, mas você falou, galinheiro paga? Paga IPTU. Caramba. Porque a área cobertura... É como é que o fiscal drone também vai ter um drone. Não, porque é a área construída, é o que eles enxergam por cima. Então, por exemplo, nos bairros... Aquele era só o encerado que tinha colocado um dia lá. O churrasco que nós fizemos lá. Nos bairros, por exemplo, na região de São Roque, onde não está atualizado, ficou bem. Mas já já vai ter uma atualização, entendeu? Independente disso, o que eu vejo na lei, no meu modo de entender, é que esse fator 1%, esse percentual 1%, é que realmente é muito elevado. A gente precisaria, de alguma maneira, reduzir esse valor. Entendeu, Vandir? Isso seria... Então, mas isso, por exemplo, isso para reduzir, seria para o próximo ano? Ou o prefeito pode mandar um projeto lá de resolução, Zé Balaio? Não, projeto de lei. Projeto de lei? É complementar, né? Complementar. E reduzir o desse ano? Emitir novos carnês? É, eu não sei se ele pode. Eu protocolei. É o tal do princípio da anterioridade, né? Quando se trata de tributos e todas essas coisas, tem que ser no ano anterior para prevalecer para o ano seguinte. Então, se poderia mudar esse percentual? Para 2020. Para 2020. É, mas eu acho que... No ano em curso, não sei se vai ter alguma precha que possa ser criada aí. Eu acho que um jogo de cintura que podia ser feito é aplicar esse 1% no valor antigo, sem estar no carnê do IPTU. Mesmo porque os carnês já foram lançados também, né? Então... Agora... Mas esse ano, então, já não vai... Não, uma coisa eu tenho comigo. Dificilmente eles vão alterar os novos. Os novos pagam dessa maneira desde 2015. E eu e o Jean, quando nós debruçamos sobre essa lei, nós nos atentamos para o artigo 28, que diz que a gente está limitado no 10% mais correção. E pegamos a residência dele para fazer o cálculo. E a hora que a gente chegou à conclusão, falou... Os caras estão loucos, não dá para aplicar essa taxa. Aí que nós enxergamos que tinha um redutor. E daí nós conversamos, viu? Mas vai ser muito ruim para os novos. Como é que nós vamos fazer com os novos? Mas daí nós chegamos à seguinte conclusão. Alguém reclamou em 2015? Alguém reclamou em 2016? Alguém reclamou em 2017? As novas residências estavam saindo, exatamente com a mesma regra que está sendo agora, exceto pela correção monetária, e não reclamavam. Quem está reclamando agora, e lógico que está aproveitando para reclamar os novos, é o pessoal que teve a área alterada. Ou o pessoal que já tinha uma matrícula e pediu o desmembramento da propriedade. Então aí ficou ruim para eles. E eu, no meu modo de entender... A pessoa que às vezes quer acertar o imóvel, quer arrumar a documentação para fazer, de repente, uma venda, um financiamento, um imóvel da caixa e tal, quando vai regularizar o imóvel... E você vê que interessante. Começou as postagens no Face, e eu comecei a acompanhar. Aí teve uma senhora que falou assim, olha, eu pagava tanto nesse ano e agora estou pagando tanto. O valor realmente... E colocou as duas capas de IPTU. Só que se olhava a área construída dela em 2018, era zero. Aí se olhava a área construída dela no novo... Coisa era 150 metros quadrados. Lógico que ela já ia ter um aumento naturalmente. E piorou mais a hora que veio com essa taxa, com essa nova regra. Não é nova. Essa regra aí de... Agora, Júlio, você acha... É um percentual aí, vamos dizer, em torno de 30 mil, vamos dizer... Dá 10%? Não dá, né? Total aqui, mil pessoas. Ah, não, não dá. São poucas pessoas, mas são muitas também, né? Não, mil é o seguinte. Mas o que que, por exemplo, né? Hoje eu conversei com o Niltinho Bastos... Dá um surdo, dá uma repercussão nas redes sociais. Dez pessoas, 20 pessoas criticando, já. Ainda entra aquele pessoal que nem tem... Eu até perguntei para uns... Eles perguntam, você é um cara, Júlio, que vai lá, pega a lei, lê o regulamento, como se fosse um jogo de futebol e tal. As críticas que você tem ouvido nas redes sociais? Tem muita coisa fora da lei, comentário? É, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando a gente entra numa rede social para comentar uma lei, não quer dizer que você está defendendo. Você está explicando o que está lá, porque você começa a ver distorções. Eu vi muitas pessoas criticando, porque eu falava assim, mas o seu aumentou ou abaixou? E eles respondiam para mim, ah, eu não recebi ainda. Mas não é o fato dele estar se preocupando só com ele. Ele também se preocupa com os restos dos cidadãos, dos contribuintes. E daí, quando você entra para ver, a maldade, não é maldade? O posicionamento, a rede social é assim. Se você comenta um assunto e dois, três vêm em elogia, muitos vão elogiar. Se você fala o assunto e outros com propriedade arrumam um argumento para bater, você vai apanhar. E é como disse o Niltinho, esses dias na Câmara, a história tem que ser contada por completo. Você não pode contar uma história de pedaço. Porque se você conta a história pelo pedaço, a pessoa não tem como tirar a conclusão de dizer, oh, o vereador lá, quem votou favorável a essa lei? Como que você votou favorável a essa lei? Como que eu podia votar diferente? Se chega para mim, mais da metade vai reduzir. A taxa de lixo vai ser diferente, vai ser melhor. Sabe, não vai pagar mais 100% de multa, vai pagar 20. Fora as isenções para rurais, quem tem tamanhos de áreas rurais, quer dizer, eu analisei, se você olhar de uma forma global, a maioria, para a maioria, seria bom. Agora, o que eu achei que foi injustiça, é que a minoria foi muito taxada, na minha opinião. O valor foi muito alto. E a gente não tinha essa visão naquela época, até porque essa taxa já vinha. E outra coisa que pegou também, foi que a prefeitura intensificou a fiscalização. Na época do Daniel para cá, eu não acredito que não teve. Por isso que ninguém gritou. Ninguém foi lá e falou, sua área está atualizada e você agora vai pagar em cima da regra nova. Então, isso foi uma coisa que ficou congelada. Ficou congelada. Então, agora vem um valor mais salgadinho, todo mundo gritando. Não se discute o valor que hoje tem lá, o valor venal. Você acha que dá para discutir? Foi colocado um valor muito elevado? Como é que é a média? São Roque a gente compara, porque a gente imagina que São Roque tem um imóvel mais caro do que era, Sariguama, do que Mairim, que o imóvel em São Roque é mais caro. É muito mais caro. Do que Sorocaba, inclusive. O pessoal fala que essa explosão do IPTU em São Roque começou na época que Furnas veio para cá e não havia residência para vender. O aluguel ficou elevadíssimo. Você trabalhou em Furnas? Você veio com Furnas? Não, eu vim com Furnas. Eu fui o que vim morar em casa alugada aqui, pago pela empresa. A empresa pagava o aluguel. Jardim das Flores ali, praticamente todo mundo de Furnas morou ali. Ali foi montado porque não tinha mais residência para alugar. E outro fator predominante aqui em São Roque eram poucas pessoas detentoras de muita terra. Então, muitas propriedades na mão. Vocês lembram quando o telefone custava quatro, cinco pau? Você tinha que pôr na declaração do imposto de renda. O Turquinho lá tinha não sei quantos telefones lá na época. Os caras tinham um monte de telefone. Aí eles faziam assim. Mas tinha muita gente que vivia do telefone. É. O cara colocava no Democrata, por exemplo. Todo mundo queria telefone. E não tinha. Você tinha direito até às ações da empresa. É, exatamente. Aí o cara colocava lá um telefone por sete mil reais e ele mesmo colocava outro por quatro e meio. A Turquinho ia lá e comprava de quatro e meio dele. Mas os dois eram dele, né? Era uma jogada. A mesma coisa, inclusive, em 2012, aquele PRIS lá, que é um estudo que é feito sobre moradias no município, habitação, nós fizemos aqui em São Roque, eu lembro que o resultado daquele relatório saiu dizendo que nós tínhamos um déficit de duas mil e trezentas casas. E no mesmo tempo, nós tínhamos duas mil e cem fechadas, sem ninguém estar morando dentro. Era gente que não precisava, cobrava aquele valor elevado, não aparecia ninguém para alugar e a casa ficava fechada. E isso era uma coisa que atrapalhou até um pouco, o crescimento do município. Deixa eu falar o seguinte, o Ronaldo Alves, que é o presidente do Consegue, Conselho Comunitário de Segurança, mas também muito ligado a essa área de imóvel, ele manda aqui, ótimo programa para todos, o assunto deve trazer muita discussão, mas deve ser dito que o que está acontecendo é uma adequação dos valores, baseado em uma lei da gestão do Daniel. Existia uma defasagem enorme em relação ao valor venal e o valor real. E o Daniel teve que fazer essa mudança, adequar o valor venal, não porque ele quis, porque a lei determinava. A lei de responsabilidade. Falou, tem que atualizar. Porque era o seguinte, o imóvel vai ser desapropriado. O Zé Balayla tinha um imóvel que no mercado valia duzentos mil, vamos desapropriar pelo valor venal. Olhava, cinco mil reais, dez mil reais, era um valor muito abaixo. Então, e o Daniel teve que fazer isso. Teve que fazer. Deixa eu ver aqui. O grande problema ainda não é 2019, e sim, por adequação do valor para todos, será em 2020. Já que para este ano, para aqueles que não tiveram alteração nas áreas, não haverá imposição. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Em 2020, nós vamos sentir mais? É que, na verdade, esse artigo 28, que coloca esse limitador de 10%, ele fala para o próximo exercício, que é agora 2019. Limita agora. Então, o ano que vem... Nós temos até agosto para... É, tem que fazer uma alteração este ano para poder... Inclusive, eu acho que essa é a oportunidade de fazer uma lei justa, no meu modo de entender, para todos, e já definitiva. Somente ficando com correção monetária dali para frente, entendeu? Só que, pelo que o Ronaldo está falando, e o Ronaldo tem ciência disso, hoje, se não tivesse esses limitadores, a cidade inteira, os 29 mil contribuídos, estariam cheando. Todos eles estariam cheando. Porque o valor realmente aumentaria muito. E nessa época de crise, desemprego, o executivo tem que ter um jogo de cintura para dar uma segurada. Então, pelo que a gente está percebendo, quem recebeu esse ano vai ser esse valor. Pode questionar, pode batalhar alguma coisa, mas o aumento está dentro de uma lei aprovada. Mas pode entrar com recurso administrativo. Na verdade, a informação que eu tenho, até por causa da lei, é rever a planta genérica. Isso aí tem total condição de chegar e falar assim, não, o seu imóvel em questão, embora ele esteja aqui, a sua construção não é metragem de residência fina, a sua área é um terreno caído, não tem a mesma proporção que um terreno plano, e dá um desconto. E eu acho que é dessa maneira que a prefeitura vai proceder, analisando caso a caso. Tem rua que do lado direito a casa está no nível, do lado esquerdo não está. Quer dizer, e às vezes tem que ter um desconto para esse imóvel. Eu acho que sim. Quer dizer, é casa por casa, você não pode pegar uma foto lá que eles falaram, pega lá do Jardim Bandeirantes inteiro, do Cambará inteiro, e dá o mesmo valor para todo mundo. Você tem casas diferentes. Na verdade, o valor venal, ele já fala, venal, então ele é um valor assim que deve ser igual para todos nessa parte. mas caso você se sinta, é essa a brecha da lei, caso você se sinta que o seu valor venal não está de acordo com o valor do mercado, você deve fazer esse procedimento que a gente está falando. Inclusive, nós vamos ter uma reunião segunda-feira com o prefeito e o assunto principal é o IPTU. Todos os vereadores? Todos são convocados, são convidados. Mas eu acho que não é todos, não. Acho não, não é todos. É a base de apoio. Eu sei que você vai e o Niltinho Bastos, eu sei que ele vai também. Aliás, amanhã é aniversário do Niltinho, parabéns. Parabéns, Niltinho. Como ele tem uma irmã gêmea, ele já economiza 50% da festa. Então, aí... Paga metade só, né? Agora, eu acho que a administração e nessa reunião, eu acho até que eles, tendo a relação das pessoas que foram alteradas, nem esperar convocá-los. mandar até um... Venham aqui para a gente rever o valor de vocês. Para aqueles que realmente saiu de 2 mil para 10 mil, por exemplo, né? Que houve desdobro para ver se consegue entrar no... Esses 437 de casas novas, você acha? A casa nova, eu ainda tenho dúvida qual vai ser o procedimento da prefeitura com relação a eles. Eu falo aquele pessoal que ampliou, que desdobrou, que não eram matrículas novas, porque eram matrículas velhas. Eu acho que a regra poderia ter sido mantida para eles, né? Porque já estavam dentro desse posicionamento. Imagina, você pega um carnê hoje de 2 mil e de repente você abre, está 11 mil. Não importa que vai entrar mais gente na partilha, mas é muito alto, né? Na minha opinião. Agora, Júlio, e nessa reunião aí, esse percentual de 1%, você acredita que pode cair para quantos por cento? Então, eu protocolei na Câmara Municipal uma modificação no projeto, uma cumprimentação para alterar esse parágrafo para 0,3%. É totalmente inconstitucional. Deixa eu te perguntar, do consultar, o vereador pode propor essa redução? Não, você propôs um requerimento? Não, eu fiz um projeto de lei. Fiz um projeto de lei. Não pode, mas... Pode, Arnaldo? Não, pode. Não, não, é assim. Pode, mas é inconstitucional. É, é... A Câmara pode aprovar, o prefeito pode fazer, não impugnar, não vetar e acabar virando lei, uma lei inconstitucional. Mas ele vai abrir um precedente terrível. Não, não, tem várias leis assim já, né? O cabugean anda com uma pasta e com um monte. Só que... Mas pode também depois derrubar na justiça. É, só que a minha intenção, a minha intenção, não é que esse projeto meu realmente venha a ser aprovado. Não, mas na reunião de segunda-feira você pode falar para o prefeito que você tem essa intenção, o que ele acha. É, não, então, a minha colocação é essa, que haja uma redução. Esse número de 0,3% eu acho que parece um número simpático, né? Por exemplo... Falar em 0,2%, mas eu acho que o 0,3% pelo bem informante... Você teria uma redução de mais de 60%. Mais para o ano que vem. Então, é esse entendimento que juridicamente, normalmente eu me oriento pelo jurídico da Câmara Municipal. Mas eu tenho um entendimento também que o exercício concluído fica difícil se mexer. porque a brecha eu acho que está no valor venal e por aí é uma maneira de amenizar a situação desse pessoal. E quando chegar ao gosto, alterar para 0,3% e sair com o projeto novo. Essa ideia que você falou para o exercício futuro, do ano que vem, é deixar uma regra mais permanente do que essa ficar muito... Todo ano. Aí você vê que é interessante. O ano que vem é o ano eleitoral, né? Agora a oportunidade é boa. O ano que vem é eleitoral. Mas a oportunidade era no primeiro ano, né? Você tem que normalmente mexer em algumas questões mais delicadas no primeiro ano para você ter o segundo para a correção. E terceiro e quarto você já está tranquilo. Agora você vai fazer uma coisa para você corrigir. Só vai corrigir em 2020. Agora, deixa eu perguntar, Júlio. O projeto do aplicativo chegou na Câmara e tomou 19 emendas. Eram para ser 20 e acabaram tirando uma. 19 emendas. Esse projeto do IPTU, você acha que ele chegou completo? Poderia ser melhor estudado? O que você acha? O meu relacionamento com essa história do IPTU começou em 2017, quando o Executivo mandou para a Câmara um projeto para alterar as regras da injeção. Aí me familiarizei com o projeto do Daniel na época e achei que estava melhorando como realmente melhorou, votei favorável. Quando esse projeto veio, antes dele estar na Câmara, o jurídico da Prefeitura reuniu os vereadores. Tem emenda aí nesse projeto, sabia? Só que a emenda... Já passou a ser do prefeito mesmo. É, passou a ser do prefeito, porque a gente negociou lá. Não chegou igual esse do aplicativo para colocar 19. Depois você corre o risco de ter a sua emenda... Esse é 58, parece que você leu aí, é uma emenda nossa. É o 59B. É, esse aí que se você não tiver, você pode recorrer, é uma emenda da gente lá que foi feita. É, 59B. Se eu não me engano, foi o vereador Itelvino que colocou essa daí. Então, a gente trabalhou em cima do projeto com a intenção de melhorá-lo. Você falou Itelvino, falou nele... Itelvino, quando você vem aqui fazer... Ele está aí. Ah, não é Itelvino. Por que eu vi Itelvino aqui, cara? Porra, eu vi o Itelvino aparecendo aqui. O Ronaldo Alves, parabéns. O Eduardo Nogelini, boa tarde. Julio Mariano, vereador atuante. Obrigado. O Ezio Mack mandando um bar. O Ronaldo Alves. Talvez uma regra escalonada, possibilitando a adequação percentual no tempo. Ou seja, ano a ano. Exatamente. Vai 0,3, 0,5, 0,4. Até atingimos valores que realmente são reais e devem servir com base de cálculo. O Guilherme Nunes, não é advogado? Não, doutor Guilherme? Boa tarde. Parabéns por buscar esclarecer esse assunto. Acredito que seja importante uma ampla discussão entre os poderes nos próximos meses. inclusive com a necessidade de participação popular. É importante que se tenha atenção aos imóveis que estão realizando o desdobro fiscal, pois estes estão sofrendo com enormes valores. É importante reavaliar os valores da planta genérica e buscar regulamentar os aumentos de maneira gradativa para os próximos anos. Perfeito. Perfeito. Posicionamento importante, bacana, bem colocado. Bem colocado. O advogado Guilherme Nunes? Eu estava vendo aqui, não identifiquei. É, mas então, eu acho que essa questão sempre passa a bater no caralho que você fazia a tal da audiência pública. É a participação popular. É, essa é a tecla que a gente sempre bate e às vezes acaba engrenando isso. Pelo menos com a audiência pública o público participou, né? É. Já teve conhecimento antes de ir para a votação, fica até mais fácil para a gente. É porque na audiência pública você tem condição até de apresentar algumas simulações de todos os casos possíveis. Então, mas as simulações, se você apresenta, você vê que uma boa parte, a maior parte, não está tendo aumento. Mas os que estão tendo aumento é um aumento pesado. Você tem que fazer todas as simulações, né? Tem que pegar os 29... Não, não, não. Não estou dizendo o seguinte, você pega por faixas. Por faixas. Imóveis novos. É, então, você vai pegar, você vai fazer um esquema ali de pinçar, ou vamos pegar aquele que ficou igual, aquele que baixou e aquele que subiu e subiu bastante. Por exemplo, em outras cidades, sei lá, São Paulo, Sorocaba, Maringá, Londrina, sei lá, é esse pertenço central? Não sei, por exemplo, lá em tal cidade se cobra 1% do valor venal. Eu acho até que na época da administração passada eles pegaram de São Paulo. São Paulo é igualzinho. Porque além do 1%, tem 1% para terrenos sem construção e depois tem um escalonamento até 1,5%. É o IPTU progressivo. Progressivo. Que a Marta também implantou em São Paulo lá atrás. Mas se vocês pegarem... Isso é para acabar com a especulação. Se vocês pegarem a regra do IPTU de São Paulo, vocês vão ver que é 1,5% igualzinho. Do mesmo jeitinho que foi feito agora que na época do Daniel acho que não tinha 1,5%. Não. Então na regra que está agora você vê que é a mesma de São Paulo. Então eu acho que eles têm um entendimento do valores porque acho que essas próprias ações trazem os valores. São Roque, vamos dizer, em valores de terrenos, como se falou que a gente teve, tem a questão de poucos imóveis. Mas São Roque, o valor venal é muito, então está nisso. O problema é que o imóvel em São Roque é muito... Se você pegar uma propriedade em Mairinque e uma propriedade em São Roque, Mairinque está logo aqui. Estou lá, 6 quilômetros. Se você pegar, você já vai perceber que você não consegue comprar uma casa no padrão de Mairinque em São Roque. Ela é muito mais cara. Muito, muito mais cara. Um terreno é muito mais caro em São Roque. A vida inteira. Wander, eu cheguei em São Roque, eu morei 14 anos em casa de aluguel. Porque naquela época a Caixa Econômica não tinha financiamento, fui juntando fundo de garantia para poder comprar um imóvel. Porque quando você ia comprar um imóvel, eu me lembro... E você morava em Sorocaba. Então, e minha esposa na época não queria ir para Sorocaba porque o valor que eu pagava de aluguel naquela época aqui em São Roque, eu poderia facilmente comprar um apartamento financiado em Sorocaba e ainda sobrava dinheiro. Mas, ela queria ficar aqui, eu fui ficando aqui também, a gente se enraizou, e eu levei 14 anos de aluguel para poder comprar um imóvel financiado pela Caixa aqui em São Roque, que o valor realmente é muito mais caro. Do pessoal que veio trabalhar em Furnas, chegou uma época que a empresa parou de pagar o aluguel. Então, o pessoal teve que se virar. Eu diria que mais de 90% desse pessoal saiu de São Roque, foi comprar imóvel em Sorocaba. Não se interessou de comprar aqui em São Roque. Não valia a pena. Eles preferiam viajar todo dia do que morar aqui em São Roque por causa do valor da propriedade, que era muito alta na época. E ainda é. E isso que a gente fala, é bom São Roque ter esse imóvel valorizado, atrapalha o progresso? Quer dizer, a gente entra naquela questão, vamos ter que ter mais loteamentos, vamos aqui. É difícil você, por exemplo... Foi bom isso para a cidade, é ruim, isso atravanca o progresso. Eu acho assim, que se você estabelecer um valor mais médio do que ficar bem no topo, você melhoraria, sem dúvida, o padrão de construções. Aqui em São Roque você teria mais ofertas e tal. Inibe investimentos. Eu acho que sim. Hoje, para vocês terem uma ideia, e já reduziu muito, mas você não pode também... Quem lançava novos imóveis aqui em São Roque era um grupo de pessoas que construía sobradinho germinado, como é o caso do Miranda. Tinha um cara ali no Santo Antônio que todos os terrenos que vinha... O Níbal. O Níbal. Esse pessoal, durante muitos anos, eles passaram a ser os fornecedores de residência aqui. Enquanto se, por exemplo, hoje... Depois, Minha Casa Minha Vida também... Hoje, se você vier aqui nos eucaliptos, aqui em Mairinque, recentemente, estava custando R$180,00 um apartamento simples, mas... R$180,00 mil. R$180,00 mil. Mas que a mensalidade do cara era muitas vezes menor do que o valor do aluguel de uma casa no mesmo padrão em São Roque. A Mairinque tem muita propriedade vendida pela Minha Casa Minha Vida. São Roque tem quando é particular, mas não tem empreendedor fazendo casas populares para venda. Até porque... A Silvana mandou... Mandou fazendo aqui em São Roque, aqui em Mairinque. Mairinque também. Inclusive, o plano diretor também, que vai sofrer reestruturação agora esse ano, precisa estar atento para a gente criar a área de casas populares. Por exemplo, se a gente tivesse aqui Minha Casa Minha Vida, é um imóvel novo, um cadastro novo. Por ser um imóvel desse plano do governo, teria um desconto e ia pagar 1% do valor venal? Aí você me pegou, porque tem um lance de casa de interesse popular ali que é diferenciado. Também vale 1%, porque senão o cara consegue o imóvel e vai pagar muito mais de PTU do que mensalidade. Essa eu vou ficar devendo. Você tem que dar uma atualizada nisso aí. Até porque não tem quase... Nem deve ter esse caso em São Roque, acho. Quer dizer, o pessoal brincava até um tempo atrás que o Luciano Huck e o Cucu deram mais casas do que o governo. Eu lembro dessa crítica. Porque não saía imóvel. Agora que a gente esteve lá no Lago do Pato, o outro quer dizer, São Roque tem um problema muito grande de habitação. Eu acho assim, os dirigentes... Dois ou três só aqui em São Roque. Os dirigentes que já passaram por São Roque, quando vi o exemplo de Itapevi, por exemplo, a explosão demográfica que deu ali em Itapevi... O Itapevi sempre sobra para Itapevi. Então, o que acontecia? Só dá uma passada em cidade tiradentes em São Paulo, você vai ver como é que é. É outro mundo, né? Nossa senhora. São Roque quis manter uma expansão controlada. então, o pessoal que comandava o município fazia plano diretor para não facilitar, não aceitava, não facilitava os novos investimentos. Hoje, eu acredito que está um pouco mais aberto essa situação. Mas, durante muitos anos, o São Roque praticamente ficou do tamanho que estava, né? Em termos de moradia. É, tem. Você citou aí uma coisa que também deveria ter um pouco mais de debate em cima disso, tanto o plano diretor como o Plis aí também, quer dizer, você teria que demonstrar para a população a defasagem habitacional e também o direcionamento que o Plis aponta medidas para serem tomadas, que é a habitação social e tal, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ser mais discutida. Outra coisa que, recentemente, eu tomei conhecimento que preocupa, Zé, é que saiu o plano diretor, não é o plano diretor de imóvel, é o plano diretor ambiental que foi feito por um pessoal muito capacitado que esteve aí, mostrou tudo para a gente e a situação, por exemplo, dos alagamentos da cidade, das enchentes, tem área, por exemplo, aqui em São Roque que você não pode construir de jeito nenhum. Se você construir e impermeabilizar o solo, por exemplo, região de Mailasque subindo, já descendo para a serra, para que você faça grandes empreendimentos de moradia ali, você tem que fazer piscinão, tem que fazer uma série. Isso é uma exigência inclusive da lei orgânica. Você tem que fazer uma série de obras para estar dentro do contexto, porque foi feito esse estudo, tem área que você não pode nem mexer, entendeu? Tem área que tem problema de manancial, então, por causa do próprio relevo e do próprio município da topografia. E vocês vão ter essa reunião com o Cláudio segunda-feira de manhã, porque a tarde tem câmara e você já chegou a conversar com o Cláudio, alguma coisa, sentiu que ele está bem encaminhado para fazer? Já levou bastante paulada, ele falou, já deve ter chegado dele também. Na verdade, de vez em quando eu mando uns WhatsApp para ele, meio assim, dizendo, fulano subiu de tanto para tanto, ele sempre, nós estamos vendo, nós vamos analisar. Mas eu tenho conversado mais com o pessoal da área técnica, que é a Bernadette, a Margarete, o Daniel, que são as pessoas de onde veio a estrutura do cálculo, essas coisas, e eles estão também seguindo essa mesma linha de pensamento, que realmente, alguns casos vão ter que ser revistos, algumas coisas teriam que ser revistas para poder realmente dar uma acalmada no pessoal. Agora, eu sei que você não gosta de entrar muito nisso, que cada um tem seu ponto de vista e tal, mas também acaba tendo ali entre os vereadores, você acha que tem uma exploração política disso também? Tem nobres companheiros que levam, defendem, cada um defende o seu ponto de vista, você sempre fala, meu pires está cheio de leite, todo mundo... Está meio vazio agora. Está vazio? Outro dia você falou que eu estava com o balde cheio, como muda a política, hein? O gatinho está miando o dia inteiro. Mas você já foi melhor? Já foi bom. E agora o Cláudio deu uma secadinha ali? É, o Cláudio, melhor o leitinho lá. Ele dividiu o leite com os outros? É, apareceu mais gato. Isso é bom, meu. Mas você acha que, por exemplo, e você vai entrar amanhã, inclusive, a gente está fazendo um convite para o Guto Issa, que o Guto Issa tem sido o vereador que tem batido nisso, ele que falou, vamos aguardar o mês de março quando chegar o carnê, vocês vão ver e tal. Mas você acha que, às vezes, tem uma exploração política disso? Na verdade, eu, particularmente, não concordo com esse sistema, mas é um sistema que acaba sendo criado naturalmente. Você criar uma base do governo, por exemplo. Por que eu falo isso? Porque tem vereador que, primeiro, ele não pede nada, mas ele só é oposição. Não é o caso do Guto, porque você citou o nome do Guto. Mas tem vereador lá que, por mais que você faça, ele sempre vai ser oposição. Se vocês analisarem a verança, vocês vão ver que tem vereador, troca prefeito, vai prefeito, e ele está sempre naquele posicionamento dele. Assim como tem vereador que acha mais fácil, o projeto de lei vai lá. Uber, tem taxa? Ah, não, mais fácil eu votar contrário, porque vai dar o que falar. IPTU. A IPTU é uma coisa ruim para o povo, então vão votar o contrário. E tudo que vem, fica mais cômodo votar o contrário. Aumento da tarifa de ônibus? Não, vamos votar o contrário. só que não leva para a realidade, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma emenda nesse projeto para amenizar ou para melhorar, para ficar aceitável. Tanto é que nós metemos 19 emendas no Uber, porque do jeito que veio, nós fomos lá, brigamos, defendemos as emendas e votei favorável ao Uber, porque achei que ficou numa estrutura. Tem coisa para melhorar? Tem coisa para melhorar, mas já ficou mil vezes melhor do que estava antes. então é difícil você dizer do ponto de vista do vereador. Eu entendo que o Guto tem um posicionamento e ele falou muita gente vai gritar, vai gritar, porque quem era novo ia gritar mesmo. Eu vi, eu achei uma injustiça, não digo injustiça, mas me espantei com essa regra dos novos terem que pagar muito diferenciado. E pior que eu fui procurar saber se era ilegal o fato de você ter um cidadão pagando um valor de IPTU e um outro submetido a outra regra. Na mesma rua, uma casa que está construída. Foi aí que eu achei que compete ao município determinar as regras do IPTU. Então, ele pode questionar o valor venal, como eu falei, a qualidade da residência dele, se o padrão está dentro do que está sendo cobrado. E a metragem, a fórmula do cálculo, mas demais, dificilmente consegue reverter. A lei tem isso aí, pode ser, são duas casas na mesma rua lá, o número 10 e o número 12. Só que uma foi construída há 10 anos e essa... Não tem jeito. Você quer ver outra coisa que pega? Até no começo da lei fala, tem uma orientação federal que fala que para você cobrar o IPTU, a residência tem que ter pelo menos duas dos quatro benefícios. Água e luz ou uma coisa assim, né? Isso. Eu lembro, mais ou menos, é o seguinte, é luz, esgoto, água, escola próxima até 3 quilômetros e água. E água. São esses fatores. Ah, não, energia elétrica. Energia elétrica. Energia elétrica. Então, só que, eu estava vendo naqueles casos que acontecerem em outros municípios, tem locais que a pessoa entra na justiça contra o município e acaba perdendo. Porque o juiz alega que, quer bem, quer mal, ele está tendo algum benefício, entendeu? E se ele não pagar esse benefício, é que ele não vai ter outro. É, isso. Com relação a não pagar, eu queria deixar uma orientação. Eu tenho visto na internet pessoas falando assim, ó, não vamos pagar nada. Vamos deixar tudo do jeito que está. Só que, até o início desse ano, quem não pagava, entrava na dívida ativa, mas não era chamado no fórum e nem protestado o nome. Agora, tem uma lei nova que diz que pode ser protestado. Então, se você não pagar, com certeza vai sujar o nome. E o valor é maior. Se é um valor de R$500, se vai pagar R$700, R$800, isso está valendo também já alguns anos para o IPVA. Que o pessoal deixava o IPVA do carro, quando fosse vender, não. hoje o IPVA, se você deixar de pagar uma parcela ou o valor total, se é uma parcela de R$500, se vai pagar R$600, R$700, o trabalho do cartório. Você falou de IPVA e eu lembrei de um fato que ocorreu nas postagens do Face com relação a esse aumento de IPTU, inclusive o Belmonte. O Belmonte... Antônio Belmonte, o nosso vereador online. Como é que chama? Vereador online. é autônomo. Autônomo. Tem vários vereadores autônomos. O Belmonte colocou assim que um cidadão procurou ele porque fazia 20 anos que ele pagava o IPTU daquele jeito. E agora o IPTU dele veio muito maior. Só que o cara já tinha metade da casa dele muito em relação à anterior. Ele ficou 20 anos sem pagar. Ou melhor, pagando, mas pagando o valor a menos da realidade. E deve ter sofrido um impacto violento agora, né? Porque se imaginem, diz que há 20 anos atrás a casa era pequenininha, agora a casa é uma grande. como é que faz, né? Não que eu concorde, né? Mas a regra... É, mas eu tenho. E o pessoal da Prefeitura ficou atento, viu? Eu fui construindo minha casinha devagarinho, devagarinho. Quando terminou, quando eu pintei a casa, veio o carnê da Prefeitura. Imposto porque terminou a casa. É, a hora que se pintou, o cara passou, viu, opa, pintou a casa, terminou, né? Aí já veio um... Um presentinho pra você aí. Já veio, opa, graças a Deus terminamos aqui. O preço de morar em sociedade, né? É. Você foi vereador muitos anos, né? E vai voltar a ser vereador? Tô sentindo isso. Sei não, cara. Sei não, sei não. Eu vou levantar. Eu vou pra Prefeito. Júlio, você quer saber o vídeo? Mais um? É, porque já tem bastante. Já tem quantos aí? Tem uns 10? Ah, tem mais. Tinha mais uns 14, né? Uns 14. É, então foi mais um aí, 15. 15. Tem muito candidato. Perguntar pra você, como eu falei pro Ifani ontem, caiu a caneta aqui. Cláudio Góes é candidato? Você tá perguntando pra mim? É, pra você. Tem que perguntar pra ele. Eu não sei se ele é candidato. Mas você tá muito com ele lá. Eu dou seu partido, PSB. Marquinho Chula vai pra terceira? Marquinho Chula disse que vai. Marquinho Chula disse que vai. Niltinho Bastos vai? Acredito que também vai. Não é vice do Cláudio? Não sei. Quem mais? Na segunda ele vai perguntar. Você pergunta na segunda-feira, além do IPTU? Não, eu acho... Você pergunta pro Cláudio, que tiver Cláudio, ou o Vandem manda perguntar se é candidato? Viu? Eu acho assim, é tanta gente com interesse de ser prefeito. É muita, por enquanto, muito candidato. É tanta gente que a gente não sabe nem como é que vai ser as alianças, né? O problema tá na questão também dos vereadores pra próxima eleição, porque você não vai ter mais as coligações proporcionais. Por exemplo, se o PSB, se você... Então, o Júlio vai pra onde, por exemplo? Ele fica no PSB... Você fica no PSB? Então, a hora que... É uma pergunta complicada pra ele responder agora. Tem a cráusula de barreira. Tem a nova regra que se não for alterada é a cráusula de barreira. E essa janela, ela vai abrir seis meses antes da eleição, que deve ser lá pelo mês de março do ano que vem. A hora que abrir essa janela, qualquer político no cargo poderá trocar de partido sem que perca o mandato. Se hoje ele trocar, ele perde o mandato. Aí você tem, por exemplo, o desempenho do Cláudio, por exemplo. Se o Cláudio começar a ter uma ascensão aí, uma recuperação, vamos falar assim, uma recuperação política. Você fala em recuperação porque no momento não está bom. Você está falando em recuperação é porque está prejudicado hoje o Cláudio. Então, aí seria se ele consegue se dar uma injeção de progresso. Você acha que o Cláudio está nessa questão de recuperação ou se ele mantém o que está fazendo está bom? É, o Cláudio, na minha opinião, ele tem um papel administrativo muito parecido com o administrador de empresa realmente. E falta para mim, no meu entendimento, falta um pouquinho de traquejo político para ele. Eu tenho mesmo cobrado ele na frente do resto do pessoal. Por exemplo, eu, se eu estiver no lugar dele e alguém apresentar um burro, que nem no início do mandato, que estava... Agora estão chegando máquinas, graças a Deus, caminhão, vai ter... Então, essa é onde eu coloquei. Você vê, José, na época, por exemplo, que ele não tinha máquina. Alguém reclamava do buraco no Facebook. Se eu fosse ele, eu iria até lá, chamava o morador e falava, olha, estou com vergonha de não poder tampar esse buraco para você. Aí eu ia no Moxarifado, mostrava as máquinas tudo detonada, mostrava que as máquinas tinham sido leiloadas e dava um jeito de mostrar que eu não tinha dinheiro em caixa. E explicaria para a pessoa, assim que eu tampasse o buraco, eu voltaria lá, pegaria o mesmo cidadão e falava, viu, estou satisfeitíssimo de poder tampar esse buraco para você. Mas não é o modelo administrativo dele. Você acha que faltou ele ir para a rua? Também. Faltou ele ir para a rua também. Ele tem essa dificuldade de ir para a rua. Que nem... Tem 17 obras novas, tem um monte de carros, eles fazem a nota e colocam na imprensa, faz a divulgação e fica limitado às redes sociais e aos jornais, mas não atinge. Primeiro que o pessoal só dá uma olhada, a maioria hoje em dia... É comentarista de bocheca. É, vai lá, olha o título e vê a matéria e não vai muito atrás. Ele precisaria realmente pegar o lado político da coisa, entendeu? Ir realmente para a rua, falar das obras, estar presente. Lembra quando os caras iam? O João Paulo tinha essa característica, a máquina ia passar, o João Paulo ia lá e colocava o pé na máquina e mandava um oi para todo mundo e mostrava que ele estava ali numa obra que ele estava ajudando a fazer. E eu não fazia igual aos outros, que ia de terno, pegava inchada, dizia que estava carpindo o mato. Aí era muito bandeira, aí era muito bandeira. Tem que ir com o traje correto. Mas tem que ir lá, tem que estar presente, tem que estar passando. Eu acho, o contato com o povo é tudo, né? Então, e isso, o Cláudio, e dá para recuperar isso? Ele pode... Eu acho que dá, mas eu também acho... Você sairia com o Cláudio hoje na rua? Você sabe que ele perguntou para nós, se a gente tinha vergonha de sair com ele? Ele perguntou? Perguntou para mim, para a gente lá, e eu falei de jeito nenhum. Porque, na verdade, se tem uma coisa que não pode se falar do Cláudio, é da honestidade. Ele é um cara honesto, a administração dele é uma administração séria. Você patina, você tem dificuldade, aí é outras coisas. Mas ele tenta levar... Eu, por exemplo, não tomaria a postura dele, ele pagou toda a dívida, deixaram pela administração anterior. que ele quer pagar a dívida e que tem que deixar um pouco de dívida. Ele pagou toda a dívida, aí quando chegar no final do mandato, ele vai falar assim, vou entregar a prefeitura redondinha se eu não for sair mais para o próximo. E aí o próximo? Ele pegou, cheio de dívida. E outra coisa, a zeladoria que eu costumo falar do município, que é limpeza, cortar mato, limpar cidade, estrada, rio, isso aí, meu amigo, é fundamental, nem que ficasse no cartão vermelho por um tempo, tinha que pegar e fazer. E é isso que mais prejudica uma administração, ainda mais na rede social hoje. Tanto Mairin, como São Roque, se você pegar a rede social, o que o pessoal mais... É buraco e mato. Buraco e mato é o que o pessoal mais reclama. E cidade suja. É o que mais reclama. E aí fica difícil, como é que faz? E a frente de trabalho não deslanchou porque... Olha, eu falo que ele ainda precisava dar uma benzida no pé dele para ver se dá uma esquentadinha. pegar... Não do pé do Cláudio? Porque se pega essa época de chuva, cara, eu não me recordo de todos esses tempos meus de São Roque. Não, sem dúvida. Você que é um pouco mais experiente que nós, pode dizer. O ano passado também... O mato está muito viçoso. É que cresce rápido, você corta e depois ele já está crescendo de novo. E hoje em dia não pode mais usar aquele mata-mata, é proibido por... É, mas também é complicado aquilo lá em forma de mais. Aquilo acaba com o solo, com tudo, é problemático. Mas se corta o mato hoje, a frente de trabalho começou pela Vila Nova. Dois meses depois o mato estava tudo do mesmo tamanho. Quer dizer, fica difícil. E parece que cortou o mato e ele nasceu mais forte. Aí você vem mais bonito. É difícil. É muito difícil. Mas isso é uma coisa que... Então, tem que contratar mais gente na frente de trabalho? Ou o pessoal que vem para a frente de trabalho não é o ideal? Poderia se produzir mais com uma empresa? É, eu acho que tem que aumentar os recursos nessa área, né? Você teria que priorizar, vamos dizer assim, né? Ele tem vários problemas. Tem problema na saúde, educação também, agora que trocou diretor também, mas... Essas mudanças, a gente brincou aqui, né? Brincou e falando sério. Está aparecendo no São Paulo, né? Tirou um técnico, mas não mandou embora. Mandou para outra função, né? Que foi o diretor dele. Ele tirou o diretor de planejamento, mandou para obras. O de obras, o Tó, ele mandou para a defesa civil. Quer dizer, o Jardini continua lá no São Paulo, vai para a categoria de base. Aí vai contratar um novo técnico, que é o Cuca, vem aí. Mas só que enquanto o Cuca não vem, pega o Wagner Mancini. Está mais ou menos assim, Cláudio. Você acha que nessa mexida ele já tinha que ter as posições? Agora está com o diretor de planejamento provisório, o Arturo Bocato. É, eu fiz esse comentário quando você me fez a pergunta da última vez que eu estive aqui. Na última... Você perguntou para mim? De novo, repetindo. Eu acho que o importante foi que ele enxergou que estava precisando dar uma oxigenada na... É, dar uma oxigenada na administração. Para ver que com outro jeito, com outra maneira da pessoa, a coisa consegue deslanchar melhor. E deu uma oxigenada nesses 15 dias? ainda não deu para sentir praticamente que o país começa a andar depois do Carnaval, né? Então, em janeiro, praticamente, a gente estava em recesso. voltamos, tivemos duas, três sessões e já veio o Carnaval. Então, a gente vai sentir o pega daqui para frente mesmo, né? Daqui para frente é que a gente vai ver se realmente essa mudança foi válida. Vamos ver, vamos ver. Júlio, chegamos ao final do programa. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação. Falar do IPTU, que é um assunto que mexe, mexe muito. Você já viu muito negro chegar com o carnezinho do IPTU para ele. Não, vai continuar acontecendo isso e a Prefeitura vai tomar algumas medidas para atendimento específico com relação a essas reclamações, como o Júlio já acenou para isso. Mas para o ano que vem, né? Porque está hoje... Não, mas não sei, vai ter que analisar pelo próprio corpo da lei aqui nesse artigo 59B. Pode conseguir. O sujeito vai ter que fazer um requerimento e talvez até ter alguma explicação a respeito do que aconteceu exatamente com o caso dele. Vai ser caso a caso, vai dar problema. Pauladas vão continuar sendo desferidas. Eu tenho esperança que ainda nesse exercício com esses carnês essas diferenças discrepantes. Como eu falo, as novas edificações eu nem comento porque já vinha assim. Mas esse pessoal que desmembrou, que é um priori, que agora estão inclusos nesse pessoal que teve esse aumento relativamente muito mais alto, eu acho que a Prefeitura vai tomar a providência. É, porque pelos números que você apresentou são aproximadamente mil e poucos casos aí. dá uma grita boa, mil e tantos contribuintes aí. Quatro por casa? São pessoas que têm... Quatro por casa, quatro mil. Não, e tem e repercutem em redes sociais porque são pessoas que têm um poder aquisitivo razoável e tal, são pessoas que sabem mexer nessas redes sociais aí. Então, vamos ver, mas é sempre bom... São tal de fazedores de opinião, né? É, a gente convidou inclusive o Gutuísta para ver se o Gutuísta tiver um espacinho lá na agenda dele para vir amanhã. O Gutuísta tem uma visão o Júlio Mariano veio aqui defendendo o projeto, mas questionando essa parte que atingiu muito. Você passou no seguinte, o projeto não é ruim por inteiro, mas está pegando uma parte aí. Eu acho até que a visão do Gutuísta não é uma visão errada também. A única coisa que eu discordo da visão do Gutuísta, de modo geral, é quando ele usa um termo que a maioria da população pobre do município é que sofreu com essa alteração. aí eu já não tenho esses dados para poder dizer, entendeu? Aparentemente pelos números que se apresentou, acho que não, eu acho que não, mas de uma forma geral, realmente o que o Gutuísta fala tem razão quando ele diz que foi gritante alguns aumentos. Ele está em cima desses mil e tantos aí. A gente também está vendo isso, tanto é que nós estamos tentando alterar essa regra aí para que fique mais e qualitário entre todos os contribuintes. Legal, Júlio, obrigado pela sua participação, muito obrigado. Zé Balai, só falando que o nosso ser Fernando Rabichini hoje não esteve ausente, mas amanhã ele estará presente aqui e amanhã nós vamos falar de Mairinque aqui, nós vamos, como é que chama o bairro? Jardim Parque das Rosas. Amanhã é o dia do Bicudo? Amanhã é o Bicudo aqui, que está tendo um problema que não está aí no caminhão de água lá. E o Júlio já falou que tem uma região de Itapevi que agora pertence a São Roque e está o problema lá também. É o Jardim Sabiá. Jardim Sabiá. São 49 propriedades que pertenciam para Itapevi e que Itapevi, tomando ciência que era de São Roque, falou não vou cuidar mais, devolveu para o São Roque. E o prefeito está mandando um caminhão de água lá? Caminhão de água, inclusive, se você observar na rede social, tem um camarada lá que estava criticando o fato do prefeito ter contratado três caminhões pipa, inclusive com motorista. Eu tenho que dar graças a Deus porque todo período de estiagem tinha uma liga. Eu digo uma coisa, é obrigado ao prefeito a prefeitura fornecer o caminhão pipa em um lugar que não... É obrigado, faz parte da... A lei orgânica? Não, faz parte do... Para poder viver lá, esqueci o termo. Da saúde pública, faz parte de uma série de... Uta merda, como é esse termo que usa? Quando você tem direito a esgoto, você tem que ter direito recuo do esgoto, a água... Entendeu? Então, mas sem dúvida a prefeitura tem que fornecer o... Com relação a isso, tem uma coisa interessantíssima em São Roque, o contraste que tem com relação a isso. O que acontece? Vou usar a campininha. Quando você vai na campininha de baixo, que é a estrada da capela, que você chega lá no topo, aquele pessoal, nenhum, tem água encanada. Só que tem morador lá com 30 anos de casa, porque o loteamento é irregular. A Sabesp não faz ligação de água em loteamento irregular. Esse é o grande problema. Aí o que acontece? Eles não têm carnê de IPTU, eles não pagam IPTU, estão doidos para pagar IPTU, e o município... Serviços essenciais. Serviços essenciais. É essa a palavra. Obrigado. Adriana Martins, assessora de imprensa do prefeito Cláudio Igóis. Obrigado, Adriana. O pessoal está lá ligado. Um abraço, Adriana. Grande auditório do nosso programa e a prefeitura. Esse pessoal, Zé, a prefeitura é obrigado a fornecer... Não que eu estou questionando, mas eles estão doidos também para pagar IPTU. E agora, eu até tinha conversado com a Carol da regularização imobiliária para fazer um meio de campo com a Sabesp, porque a rede da Campininha, por exemplo, a rede está bem pertinho. Se fizer uma extensão ali, fica bom para a Sabesp, que vai aumentar o número de clientes. Fica bom para o município, que não vai precisar mais levar a caminho ao pipa e vai arrecadar o IPTU, porque a partir desse momento pode fazer um desdobro fiscal, alguma coisa assim, criar o carnê de IPTU para eles e resolver o problema de todo mundo. Essa é uma parte que eu fico até meio chateado de não conseguir expandir. vem ali, o nosso Jair Ribeiro, o presidente vai falar, atenção, mostra o Jair Ribeiro no cantinho, Jair Ribeiro. Graças a presença do presidente, nós vamos ver mais dois minutos. Boa tarde, Jair Ribeiro. Eu queria enfatizar nesse caso da lei do Parque das Águas, que amanhã o pessoal vai voltar aqui. Onde na lei, se caso a prefeitura disser que não vai fornecer água para eles, que eles podem recorrer, tem um órgão que eles podem recorrer perante esse caso, caso a prefeitura diz que não vai mandar água para isso, Ministério Público. Reclama para quem? Reclama para quem? O serviço essencial é um direito do cidadão, e é obrigação do município ceder esse serviço para eles. Eu acredito que é Ministério Público, Ministério Público, entendeu? Fazer uma denúncia que não está sendo contemplado com o serviço e exigir. Exigir. É isso aí. Júlio, obrigado, hein? Obrigado, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E dar um abraço em todo mundo e pedir para o pessoal na rede social pegar mais leve que a gente larga. E quando a gente vai se explicar, porque eu não consigo ficar fora da rede social, eu vejo o fato acontecendo, eu vou querer explicar meu ponto de vista. E às vezes a gente explica a lei e não o que é a opinião da gente realmente, porque não adianta nada eu expor lá que eu também sou contra, não sei o que, não sei o que. Eu tenho que me embasar na lei e pelos bastidores a gente vai tentando realmente trazer a lei mais próxima da realidade do município. Legal, obrigado, Zé Balaio. Obrigado, gente. Volta amanhã. Com mais uma edição do nosso Linha Verda fechando mais uma semana, só fazer um convite para você amanhã a partir das nove da manhã, reinauguração da loja número um do São Roque Supermercados a partir das nove da manhã ali na Sotero de Souza em frente à Praça dos Expedicionários, 45 anos do São Roque Supermercados. Vamos marcar a presença lá, comer um bolinho. Vai ter com as bebes, né? Lógico que vai ter um bolinho. Vai ter, vai ter um bolinho. Vai ter um leitinho para o gatinho. Obrigado, até amanhã a gente volta. Até amanhã. E aí 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 E aí